acentuar para cima, muito rapidamente. Então, se nós pegarmos hoje, é porque não é liberado o nome dos pacientes, claro, como já foi dito aqui em outras situações, o nome dos pacientes não são liberados, né? Exceto os casos em que o próprio paciente autoriza a liberação para demonstrar que, de fato, ele já foi curado, por questão até de evitar a questão de preconceito. Vocês sabem que nós tivemos, inclusive, fazer uma campanha contra o preconceito das pessoas que já ficaram bom do Covid. Então, o que aconteceu na hora que nós observamos, o pessoal do comitê observou essa curva de contaminação, é que, Adriano, pasme, os dois fatores de contaminação foram um aniversário que houve na Vila Rita Reis, houve um aniversário, e um velório que houve na cidade. Doutor, como é que você garante isso? As pessoas que procuraram a equipe de saúde, que foram testadas para a Covid e deram como positiva, essas pessoas tinham algo em comum, que eram pessoas que ou estavam no aniversário, que foi feito lá na Vila Rita Reis, há um tempo atrás, se não me engano, dez dias atrás, secretário, de dez a vinte dias atrás, e um velório que teve nas cidades também, nesse mesmo período. Então, nós saímos de casos controlados, como, por exemplo, oito, dez casos, e pulamos hoje, por exemplo, para cinquenta, sessenta casos. O índice de contaminação, Adriano, para você ter uma noção, está chegando a dez por dia. Isso é fácil de entender, Adriano, não precisa ser o matemático para você entender isso. É simples. Se uma pessoa contamina até uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem, uma pessoa pode contaminar várias, mas vamos dizer que um contamina só um. Nós vamos sair de uma para duas pessoas, isso é óbvio. Só que na situação atual, o que está acontecendo? Nós temos hoje recuperado, se não me engano, vinte pessoas, e contaminados quarenta e seis. Então, nós temos um número de quarenta e seis com exponencial um, quer dizer, quarenta e seis, para cada um contaminando um, eu estou colocando só cada um contaminando mais uma pessoa. Nós sairíamos, num prazo de vinte e quatro horas, de quarenta e seis pessoas, para noventa e duas. Não é isso? Então, ao invés de contaminar de um para um, na verdade, o exponencial é muito alto. O meu nível de contagem sai de um para um, e vai de um para quarenta e dois. E isso é o que não pode acontecer. Por quê? Porque, apesar do hospital ter a quantidade de leito para a internação, como nós já explicamos em outras situações aqui, seis leitos...